Eu fiz um Roy aqui no WPT do Aria, então foi uma mão totalmente diferente, porque que eu me lembre jogando ao vivo, um torneio, meu primeiro Roy. A mão foi quinto nível de blind, se eu não me engano, 200, 400 lá, eu tinha 19 mil fichas, eu abro o Ice Ray de Copas, em posição, botão e o Big Defend, flop vem dama-dama, 10, com duas de Copas. E aí, check, check, eu se beto, tomo os dois calls, no turn, copas, faço flush, aí um senhor do Big Blind sai donk betando a mão, aí eu call, no River Valete de Copas, então aí eu faço o Roy, daí ele beta de novo, aí eu tanco, tanco e penso, como extrair valor de um Roy, porque você tem tudo, né? Torcer pra ele ter a trinca da dama, torcer pra alguma coisa, aí eu vou aquele Raze All In pra pensar num roubo ou numa alguma coisa assim, que eu tô blefando a mão, e ele tanco uma eternidade e folda aberto lá, o 10 que ele tinha lá e não tinha Copas pra me pagar. Acredito que fazer um Royal é totalmente diferente, tanto que na hora que acabou a mão, na hora que a mão se encerrou, o dealer parou a mesa, nós estamos num torneio da APT, ele parou a mesa, que eu dei o show doll do Royal, parou, chamou o Floor, aí o Floor veio, me cumprimentou e passou 5, 6 minutinhos que tava lá, ele veio com um boné, me entregou, bateu uma foto lá e falou, pô, o Royal, congratulations e tudo mais, então foi totalmente diferente, porque receber um boné por uma mão, né? Nunca aconteceu comigo, nunca, um prêmio, vamos dizer assim, né? Por ter feito um Royal, aí, diferente, só Vegas mesmo. Você nunca tinha recebido um prêmio sem ser eliminado ou campeão de um torneio, imagina? Exatamente, ele chegou com um bonézinho bonito, o boné do WPT, do área e tudo mais, eu olhei, eu falei, ele falou, não, é porque você fez o Royal, o dealer pegou, olhou, e sua mesa parou, pararam pra tirar uma foto, veio a mídia de lá do WPT e tirou uma foto, eu falei, pô, que legal, né? Tudo por conta de um Royal, né? É diferente, totalmente diferente, é Vegas. Obrigado. Obrigado.